Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom gente, hoje eu vou me arrumar com vocês, vou fazer um spa day, bem simples mesmo, não é nada muito elaborado, porque eu nem tenho muitos produtos assim, né? Mas é isso, vou hidratar o meu cabelo porque tá precisando de hidratação, como vocês podem ver aí, né? Já tem uma semana sem lavar o cabelo, mas não é novidade, porque eu só lavo o cabelo de um em uma semana, que é mãe, já vai saber disso, né? Mas que a mãe também merece, né? Se arrumar, se ajeitar, ficar linda, bem maravilhosa. Então gente, eu vou também descolorir meus pelos, descolorir não, já tá descolorido, eu vou só retocar, né? Porque já tá precisando. Vou rapar as partes do vácuo, as pernas, né? Vou também passar um negocinho assim no rosto, porque tá precisando, né? E é isso gente, vai ser uma coisa bem simples mesmo. Pietro não tá ali dormindo, daqui a pouco ele acorda, então vamos adiantar, né baby? E nada desse cabelo, gente, tá horrível, muito feio, muito, muito feio. Vou lavar ele aqui na pia mesmo, vou usar esse shampoo aqui da Salon Line, né? E é isso gente, vou só posicionar o Salon Line. Tá vendo, gente, que é a mãe assim, né? Olha, se for assim na pessoa, ele acorda assim chorando, que ele não couro. Vou dar um desenho aqui pra ele assistir. Olha! Olha no chão todo. Ô Pietro! Mas essa é a realidade da mãe, né? Vou botar aquele coquetinho ali, tá ali no chão, se chama. Eu vou fazer os baracinhos, esse lado eu vou fazer os baracinhos. É isso. E aí 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 Os produtinhos que eu vou usar são esses, né galera, ó. Esse potinho aqui pra botar a hidratação. Essa hidratação aqui da Hidra, que é Salon Line, né? E esse azeite de oliva. Duas colheres de azeite de oliva pra dar uma potencializaçãozinho, né? Nessa hidratação. Aqui, ó. Realidade da mãe. Desenho. Criança no chão, chorando, querendo o colo, né? Ele tava choramizando aí nesse... Aí, ó. Aí, ó. Pra vocês entenderem que não é mentira. Mas mesmo assim, não pode deixar de se arrumar. Mas mesmo assim, não pode deixar de se arrumar. Mas mesmo assim, não pode deixar de se arrumar. Passei aqui, gente, a hidratação no cabelo. Agora eu vou dar de mamar Pietro. Né? Né, Bex? Você já tá com fome, né? Hum, gostoso. Ó, gente. Pietro foi tirar o chão dele. Mamou e foi eu tirar o chão dele. E agora eu vou descolorir, né? Os pentes. E vou usar esse... Esse é a bexinha, nada. Vou usar um 40. Esse pó descolorante. Que ele é sem amônia. Que eu não posso com amônia, né? Porque ele tava mentindo até o braço. E vou usar esse óleo no corpo antes de fazer a descoloração. Porque se não fica pinicando, né? Teve uma vez que eu passei... Sem... Como é que fala? Sem passar o óleo no corpo. Não é firme, né, gente? É... O corpo. O corpo, o corpo todo nem aguentei. Só fez pra ensar o produto. Aí eu passo aqui no corpo todo. Só rápido aqui. Porque daqui a pouco, né, gente? Minha cola, né? E aí já era. Aí eu só passo uma coxa, né? Não é na perna do lado, né? Pronto. Passei. Agora eu vou fazer misturinho aqui. E aígo... Acona... Aí eu vou colocar. Bueno, né? Aqui eu vou. Aqui eu vou colocar aqui. Aqui eu vou colocar. E aígo... Já tomei meu banho, galera. Eu tô aqui limpinha, cheirosinha. Só o cabelo que eu ainda não enxaguei. Porque eu vou enxaguar lá na pia, né? Eu passei aquela misturinha. Gente, aquilo pinica muito, 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 muito. Arrível, horrível, horrível, horrível aqui. Eu passei num vídeo aí que eu tava passando. E já tava começando a pinicar, né? E eu já tava enxagunhada. Aí eu não consegui nem gravar pra vocês. Porque eu fui pro banheiro. Chegou lá, tirei tudo. E só queria me enxaguar. Não queria mais nada. Não tava conseguindo nem gravar nem nada. Porque senão vocês iam me ver, não morre, né? E nem dava também. Porque no banheiro não tem nenhuma parte pra eu apoiar o celular. Pra mostrar pra vocês, né? Eu tava sem um biquinho. Aí pronto. Aí já foi. Que não deu mesmo, né? Aí, como é que fala? É isso, né? Vou enxaguar meu cabelo lá na pia. Já tomei meu banho. Vou enxaguar minha roupa aqui. Passar o desodorante agora. Já aproveitei. Tirei os pelinhos daqui. E das pernas, né? Vou passar o desodorante agora. Vou sair daqui a pouco, né? Aí eu vou ter essa roupa só por enquanto. Aí, agora vou enxaguar o meu cabelo. O Pietro está ali na cama, aprontando. Vou passar esse... Como é que fala? Esse esfoliante aqui do rosto, né? E vou enxaguar meu cabelo. Condicionador. Vou usar esse aqui mesmo. O Pietro está ali na cama. Ah, é muito bom, né? Cuidar da pele, do rosto. Vamos estar aqui macio. E olha que eu nem passei a máscara ainda, né? Está macio, macio. Vou passar agora essa máscara aqui, né? Liqueza da Beautiful. Beautiful. Face beautiful. E é isso, né, gente? Vou passar aqui. Nutre e renova a pele. Passar com a mão mesmo, quando o pé não entra no céu, né? Ai, que gostosinho, velho. Isso é muito gostoso. Muito bom passar isso pra vocês. Gente, estou aqui com a minha máscara, né? Bem linda, tá vendo, gente? Que vocês podem, vocês que é mãe, podem sim se arrumar, ficar linda, cheirosa, entendeu? Ó, estou aqui me cuidando. E o menino está ali, aprontando. E é isso, a gente tem que ver. É isso. Mentira que a gente tem que ver, né? Ah, menino! Está vendo assim? Assim, a gente tira, vai lá, faz de novo, mas tudo bem. Mas a gente tem que se cuidar, né? Não pode deixar de se cuidar. Tá vendo aí, ó? Hum, minha pele bem linda. Meu cabelo agora. Vou adiantar ele. Vai lá ver meu rosto, né? Ó, tá bem macio, limpinho. Agora é o cabelo. Não vai dar pra eu gravar pra vocês eu finalizando, porque o celular está descarregando, né? Infelizmente. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Hum, como está lindo. Nem finalizei ainda, né? Ó. Nem finalizei. Já está assim. Então é isso, né, gente? Já vai aparecer aqui prontíssima pra vocês. Já deu uma melhorada aí, né? Me diga aí, aquela menina do início. Ó, como já estou. Poderim ver que eu estou gravando ele para. Menina, brincadeira. Aqui, ó, gente, o resultado da descoloração. Eu acho muito lindo, é sério. As pernas todas douradinhas. E aí que foi o resultado do spa day, né, gente? Ó, já finalizei meu cabelo. O cabelo está aqui. Já quase seco. Não está totalmente seco ainda. Né? Estou aqui arrumada pra sair. Esse é o meu look. Estou aqui com um batonzinho. Um blush, que nem dá pra ver direito. E um rímel. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueça de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, né? O cabelo ficou maravilhoso. Tá vendo que é possível? Uma mãe, né, se cuidar e se ajeitar. Se virar na vida que a gente pode, né? A gente não tinha muitos materiais de hidratação, de rosto, de nada assim, né? A gente se vira na simplicidade mesmo. E é isso. Um beijo e tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau.